E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando o motivo e por que você não está recebendo notificações de dentro do aplicativo do Bradesco. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vindo até as configurações aqui do meu dispositivo, logo em seguida venho até em app ou então aplicativos, seleciono essa função, em seguida venho até em ver todos os aplicativos e aqui dentro procuro pelo aplicativo Bradesco. Já encontrei, seleciono o aplicativo, aperto em cima e aqui dentro você vai estar vindo até a opção de notificações. Logo em seguida, como vocês estão observando, está desativado todas as notificações do aplicativo Bradesco aqui dentro do meu celular. Então aperto aqui do lado para estar ativando e já vou voltar a receber todas as notificações normalmente dentro do aplicativo Bradesco. Então é uma configuração bem simples de você estar realizando aqui no seu celular sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal. E até a próxima família Jotecfone.